O Antônio Cláudio dos Santos Silva, 22 anos, suspeito de furtar este notebook aqui no centro de Itapé-Curumirim. Durante a ação acabou levando aqui uma taca da população, toda aqui com as costas marcadas. Realmente foi você que furtou esse notebook? Agora eles estão dizendo que foram, né? O policia está dizendo que foi eu que tinha pegado o notebook. Agora não sei, ele está acabando no pintado da mulher. De quem que você subtraiu então esse notebook? Ah, eles estão dizendo que foi eu, não estou fazendo isso aí não, senhor. Você trabalha? Ah, no cap não, porque está da mulher, forçado por um moço. Fazendo uma diária? É, entendeu? E a noite resolveu então furtar aqui o notebook? Não, não, não sei o... O que você ia fazer com esse objeto? Não ia fazer nada não, senhor. Ia vender? Não, não ia fazer nada não, não tá. Você sabe manusear então aqui esse notebook? Mexer com o ocupador, não. Não sabe mexer não? Não, não. Ia vender mesmo? Nem com nada, não. Não pode vender nem nada não. Você é usuário de drogas? Eu sou, mas eu trabalho, eu trabalho. Usa crack, maconha? Crack, sou viciado. Mostrar aqui marcas aqui pelo corpo, isso aí é resultado então da população que se revoltou então aqui com a ação aqui do Cláudio, que acabou furtando esse notebook aqui. E a população revoltada acabou por linchar aqui, princípio de linchamento aqui contra o Cláudio. Passar aqui com o delegado Samuel Murito, que já está realizando todos os procedimentos e deve aí lavrar o alto de prisão em flagrante contra o Cláudio. É isso mesmo, de fato aí o José Cláudio do Santo Silva, 22 anos, furtou esse notebook, que já foi mostrado e a vítima ainda nem veio buscar o notebook. O pessoal já está correndo atrás para localizar, já sabemos quem é a vítima. E de fato, como praticante de pequenos furtos e crimes de menor potencial, o José Cláudio foi trazido para cá para ser responsabilizado criminalmente. Como ele mesmo declarou, ele é usuário de drogas e nós sabemos que os usuários de drogas, eles não têm freios. Eles vão, furtam a mãe, furtam o pai, furtam os vizinhos, tudo isso para poder entregar na boca para o traficante, para conseguir a droga em troca desses objetos que são furtados, que são subtraídos, das pessoas de bem, que vivem, que convivem aqui na nossa cidade e que estão pagando o preço em razão dessa droga que está desenfreada. Nós sabemos que o aumento do número de usuários está crescente, é preciso que haja um trabalho feito a nível federal, estadual, municipal. Aí vão dizer, ah, mas já está sendo feito, mas está sendo insuficiente, porque o número de usuários está aumentando e nós sabemos que hoje a questão das drogas não é um problema só de polícia, é um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema nosso, porque já se alastrou demais perante a nossa sociedade e é preciso que haja mecanismos sociais para diminuir e para evitar que aqueles que ainda não entraram adentrem. Observamos marcas no corpo do Cláudio, isso é resultado de um princípio de linchamento feito pela população, revoltada com essa situação? Sem dúvida, os moradores, os vizinhos, o pessoal local lá teve conhecimento de que ele estaria subtraindo, pegaram ele lá, acabaram agredindo, provocando algumas lesões, mas nós não sabemos, ele também não diz quem, segundo o que ele diz, ele nem se lembra, acredito que deveria estar alcoolizado ou drogado, mas é o trabalho principal que é a apuração, nós estamos fazendo aqui para responsabilizá-lo pelo fruto do notebook.